Vestibular M, 2013, sétima questão. Seja um triângulo ABC. AH é a altura relativa de BC, com H localizado entre B e C. Seja BM a mediana relativa de AC. Sabendo que BH é igual a AM, que é igual a 4, a soma dos possíveis valores inteiros de BM é... Aí você tem aqui as opções. Primeiro, observe a construção da figura. Temos aqui o triângulo ABC, a altura AH relativa a BC, com H entre B e C. Temos também o ponto M, ponto médio de AC, que nós utilizamos para ligar B a M e obter a mediana BM relativa de AC. De acordo com o enunciado, BH mede 4, AM mede 4, e, consequentemente, MC também mede 4, porque M é ponto médio de AC, uma vez que BM é a mediana. Para resolver essa questão, eu fiz uso de geometria analítica. Eu introduzi eixos cartesianos e escolhi o ponto H para ser a origem do sistema cartesiano. Observe a descrição. Considere a figura na qual introduzimos um sistema de eixos cartesianos, cuja origem é o ponto H, o eixo horizontal coincide com a reta BC, e o eixo vertical coincide com a reta AH. Dessa maneira, de acordo com os dados da questão, temos o ponto A, que fica aqui em cima, como ele está em cima do eixo AH, o X dele é zero, e o Y dele eu chamei de A. O ponto B, como a distância BH mede 4, o ponto B tem coordenadas menos 4, zero, porque o H eu escolhi para ser a origem. E o ponto C, como ele está em cima aqui da reta horizontal, eu escolhi o X dele para ser um C, de ser minúsculo, e o Y dele tem que ser zero, já que ele está em cima do eixo horizontal. Por isso que o ponto C tem coordenadas C e zero, onde A e B são números reais positivos, porque daqui para cá há uma distância, e daqui para cá está bem outra dentro do triângulo. Como M é ponto médio de AC, temos o seguinte, M não fica aqui entre A e C, o ponto médio? Então, as coordenadas de M são a média das coordenadas de A e C. Por exemplo, o X vai ser zero mais C sobre 2, que dá C sobre 2. O Y vai ser A mais zero sobre 2, que dá A sobre 2. Então, nós ganhamos aqui as coordenadas de M, que são C sobre 2 e A sobre 2. Como AC mede 8, essa distância daqui para cá, mede 8, temos o seguinte, utilizamos aqui a fórmula da distância entre dois pontos, no caso, os pontos A e C, e igualamos a 8. você tem zero menos C ao quadrado, mais A menos zero ao quadrado, tira a raiz para obter a distância que é 8. Aqui, A menos zero é A. Então, temos A ao quadrado aqui, e temos aqui C ao quadrado. Certo? Elevando ao quadrado dos dois lados, obtemos A ao quadrado mais C ao quadrado, igual a 64. Assim, a distância BM é dada por, essa distânciazinha daqui para cá, BM, utilizando a fórmula da distância entre dois pontos. Fica assim, BM é igual, aí você tem aqui, o X do M menos o X do B, fica C sobre 2 menos menos 4 ao quadrado, mais o Y do M menos o Y do B ao quadrado. Então, fica A sobre 2 menos zero ao quadrado. E tudo isso dentro da raiz. Fazendo essas continhas, a gente obtém que BM é igual a raiz de 32 mais 4C. É só fazer essas continhas. Por exemplo, aqui, menos com menos dá mais, você tem C sobre 2 mais 4. O C sobre 2 mais 4 dá C mais 8 sobre 2. Certo? Daqui para cá, eu expandi os quadrados. Por exemplo, A sobre 2 ao quadrado fica A ao quadrado sobre 4. O C mais 8 ao quadrado sobre 2 fica o C mais 8. Só o C mais 8 ao quadrado fica como? O quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo, que dá 16, mais 64. E o 2 ao quadrado fica 4. Por isso que é o denominador comum das duas. Eu só repeti aqui. Nesse ponto aqui, eu utilizei o fato de que A ao quadrado mais C ao quadrado é 64, que a gente descobriu bem aqui. Então, 64 mais 64, 128. E você tem 16C, que eu repeti aqui. O numerador dessa fração pode ser simplificado por 4. 16 por 4 dá 4 e 128 por 4 dá 32. É por isso que a gente obtém BM igual raiz de 32 mais 4C. Nós queremos descobrir quando é que BM vai ser um número inteiro. Então, a gente quer descobrir quando é que 32 mais 4C vai ter uma raiz quadrada inteira. Vamos ver quando é que isso acontece. Do fato de A ao quadrado mais C ao quadrado ser igual a 64, nós concluímos que A ao quadrado é quanto? 64 menos C ao quadrado, passando C ao quadrado para o outro lado. Certo? Como você tem A ao quadrado aqui, esse valor tem que ser positivo, né? O A é positivo. Imagine o A ao quadrado, né? Então, 64 menos C ao quadrado tem que ser positivo. De onde você conclui que C ao quadrado deve ser menor que 64. E isso implica que C deve ser menor que 8, uma vez que 8 ao quadrado é 64, certo? E C é um número positivo. Para que BM seja um número inteiro, né? Essa distânciazinha BM, 32 mais 4C deve ser um quadrado perfeito. O número que está aqui dentro deve ter uma raiz quadrada inteira, né? Positiva. Com C entre 0 e 8, né? Porque a gente já sabe desde o início que C tem que ser positivo, certo? Pois se C fosse negativo aqui, por exemplo, ficasse nessa região, a altura ia cair fora do triângulo, né? E ele diz aqui que H está entre B e C. Então, C tem que ser maior que 0 e menor que 8. A gente concluiu bem aqui. Então, para que 32 mais 4C? Seja um quadrado perfeito com C entre 0 e 8, a gente só pode ter essas duas opções. O C é C1. No caso, 32 mais 4C seria 36, né? Tendo, portanto, raiz 6. Ou C é C 17 quartos, né? Que é pouco mais do que 4, né? 17 dividido por 4 dá 4 e 1 quebradinho. Nesse caso, se o C fosse 17 quartos, né? Você ia obter que 32 mais 4C daria 49. De onde você ia concluir que BM seria o quê? 7. Raiz 49 é 7, certo? Eu obtive esses valores para C igualando essa expressão a quadrados perfeitos, né? Porque, como o C é positivo, o primeiro quadrado perfeito que é maior que 32 é o 36. Depois vem o 49. Depois viria o 64. Só que o 64 já não serve. Porque se a gente tiver 32 mais 4C igual a 64, o C teria que ser 8. E C não pode, C tem que ser menor do que 8. Mais do que 64, o C teria que ser maior do que 8. Aí é que não prestava mesmo. Então, a gente só tem essas duas possibilidades. Na primeira, a gente encontra que o BM é 6. Na segunda, a gente encontra que o BM é 7. São os únicos valores inteiros que BM pode assumir. Dessa forma, a resposta é 6 mais 7 igual a 13. Portanto, o item B. A gente fica por aqui. Até a próxima. Tchau!